Ah, mentira, mano. Mentira, velho. Ah, não. Fala sério. Depois que o cara mata um cara desse, velho. Vem cá, vagabundo. Vem cá, vagabundo. Vem cá. Ah, vagabundo. Corno. Ah, caramba. É, corre, 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 corre. O cara correu pra onde agora? O cara quitou. Diz que o cara quitou, hein. Diz que o cara quitou, hein. Ah, o Otágio tá aí de lá, ó. Ah, vagabundo. Te achei, Otágio. Como é que esse cara sumiu muito rápido, velho? Deixa eu ver se eu encontro ele por aqui. Vagabundo, roubou minha moto, né, safado? Queria roubar meu carro. Corno. Carulho, mano. Foi você que roubou meu carro ali, foi? Eu pensei que não tinha ninguém. Eu ia pegar pra ir até o MV ali no hospital pra eu pegar meu carro, minha moto, sei lá, só pra mim não andar. Ah, pronto, tu viu lá, me tirou do carro e continuou andando no carro, né? Safado mesmo. Safado mesmo. É, pior que foi, mano. Pior que eu saí andando mesmo. Depois que eu abri já não tem como mais, né, Karen? Então a gente tem que dar a missão completa. Só que eu quis voltar pra falar também, mas tu foi, tu. Removi, né, que eu não sou burro e ali é área safe, né, o cara roubando em área safe não dá, né, fi? Mas tá aí, pagou pelos teus pecados, falou. Vou roubar ele, não, deixa aí o cara. Ô, 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 não, 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 revive ele não, revive ele não. Ele tava roubando. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Que roubando, cara, que roubando, cara. Para de palhaçada, mano. Deixa eu fazer o trabalho. Roubando em área safe. Pode, pode, eu te pago o dobro aqui, Samu, pra tu ir embora, deixa eu te pagar aqui. Eu te dou um milhão se você me levantar, eu te dou um milhão se você me levantar, Samu. Te dou dois cacás se tu não levantar ele, te dou dois cacás pra tu não levantar ele. Tá suave, mano, tá tranquilo, é nóis, valeu. É pra ele aprender, ele tava roubando em área safe ali, beleza? Roubando o que, mano? O carro tava parado, eu pensei que não tinha ninguém igual, falei contigo, você tá dando um é de pão, doida, mano. Falei contigo que eu não ia roubar... Deixa eu falar o cabeça de pirouco. Me tirou do carro, me tirou do carro, me tirou do carro, me tirou do carro, me tirou do carro. Isso aí, vai ficar aí agora, sofrendo, morrendo aí, vai esperar o tempo, tu vai ser levantado não, maluco, folgado. Tá tranquilo, pode deixar, pode deixar. Vambora, vambora, vambora. Vou deixar eu morrer aqui, tá tranquilo, eu não tenho nada mesmo pra me perder. Pois é, então não chora não, não chora não. Trinta segundinho aqui, eu vou voltar pra te pegar, só tá, ladrão de moto. Ih, tô ladrão de carro, aprendi contigo, vambora, 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 vambora. Vambora, deixa o atar aí, deixa o atar aí. Burrão. Ai, ai. Vou te pagar, vou te pagar, relaxa. Vamos tirar onda com ele lá. Rapaz, ainda tá caído, ainda tá dormindo aí, pô, tapete. Rapaz, ele quitou, ele quitou agora, com certeza. O cara falou que vai voltar pra me pegar, mano. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Só que agora eu vou ter que tirar meu acessório que o cara tá querendo me caçar aí, mano. Aí fica complicado. Deixa eu tirar o acessório aqui. Se bem que, o cara vai me caçar agora, mano. Deixa eu tirar também essa roupa aqui agora. Tá, se tem que me ajudar aí, a gente... Porra, a moto dele sumiu. Ele quitou ele, com certeza. Vamos pegar seu carro, vamos pegar seu carro. Tem que ser rápido, pô. Ele vai lá pro Samuel. Pra cá, pra cá, pra cá, ó. Vem embora, vem embora, vem embora. Tá, cheguei na MV, vamos pegar esse carro aqui. Vou pegar minha moto. Vou pegar a moto, vou pegar a moto. Vamos fazer uns assaltos pela cidade, vamos fazer uns assaltos. Ah, tu puxou o carro, tu puxou o carro. É melhor, é melhor de carro, é melhor de carro. Vamos de carro, vamos de carro, que é melhor. Vou remover a moto aqui. Vem no carro meu, vou remover a moto. Se tu me ajudar no assalto aí, eu te pago também aí, o que é que a gente conseguiu roubar aí na cidade. Tem que ligar o carro aqui, liga o carro aí. Ah, o que a gente conseguiu é que te divide aí. Melhor do que essa vida de Sambu, né? Pô, tá ganhando bem lá, tá ganhando quanto lá? Tá com o microfone não? Vambora, vambora. Achei mais outra parceira aqui. Tem pouca gente agora online. Vamos ver se a gente acha alguém aí pra gente roubar. Vou parar aqui, ó. Ó o carinha ali, quem é aquele cara? Perdeu, fio, perdeu. Faltando a arma aí. A arma, o cara não morre, velho. Que que é isso, cara? Não morre. Tchau. 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 Tchau.